Olá! Gente, olha só! Hoje, quando eu fui pegar meu neto da escola, encontrei esse senhor com essa criança dormindo aqui na calçada, né? A gente tá aqui... Gente, a gente tá aqui hoje, quando eu vim da escola do meu neto, eu encontrei esse senhor morando na rua com essa criança e essa senhora. Eles estão aqui em frente à dona Toscana, morando aqui. Ele já conseguiu emprego naquela loja ali, mas ele precisa ter um aluguel, eles precisam sair da rua. Eles já viram o aluguel, tá R$ 650,00. Ele já tem a geladeira, né? Fogão tem? Tem geladeira, tem fogão. O que a gente pode ajudar essa família agora? No aluguel, né? Pelo menos garantir dois meses do aluguel deles, pra poder ele receber o salário dali e já poder se sustentar. A criança precisa de fralda, não é isso? Porque eles ganham o Bolsa Família, mas o Bolsa Família é R$ 171,00. Então, não tá sendo suficiente pra eles muito mal se alimentarem. Ele tá aqui na rua. Ele está há cinco dias aqui. Ele não dorme, porque ela tava me explicando que eles moravam em Caxias, mas tiveram problema lá com a estrada casa. Então, ele não dorme, não tá se alimentando de preocupação com a criança na rua. Quantos anos ele tem? Tem um ano e seis meses. Vai fazer um ano e seis meses já. É. Não, já fez um ano e seis meses. Um ano e seis meses, né? Então, a gente tá aqui pedindo ajuda, tá bom? Quem puder ajudar, entre em contato comigo, que amanhã a gente já vai ver esse aluguel. Amanhã eles não vão mais estar dormindo na rua. Isso aí é promessa de que eu ponho aqui. Graças a Deus, né? Tá bom? Qual o seu nome? Marcelo. Marcelo. Exel. Exel. Esse fofo aqui, gente. Ó, já estamos levantando no acampamento, a Erika veio me ajudar, graças a Deus. E veio outra amiga minha, Sheila, que passou um almoço e acabou de doar esse brinquedo, eu acho, né? Aí a Angela tá indo embora. Então, amanhã. Gente, esse rapaz é motorista de Uber, o carro dele tá aqui. Vou falar nisso depois, deixa seu contato de Uber também, pode ser? Pode falar. Estou aqui há dois dias, trazendo a galera pra obra. E há dois dias eu vendo eles dormindo no chão. Estou perguntando como eu posso ajudar. O que eu poderia fazer pra ajudá-lo, né? Mas Deus envia o socorro na hora certa. Envia. Né? Na alegria. E Deus... Estou aqui descansando no carro, estou escutando as vozes, o movimento. E Deus enviou a sua serva pra ajudar o próximo. É isso aí, infinita misericórdia. Uma família vai ter um lar. Graças a Deus. E eu fico muito gratificante com isso. Eu cheguei aqui, vi ele aqui no canto com aquele olhar, vim aqui perto e ele me chamou pra perguntar o que eu tava fazendo aqui. E aí ele com os olhos cheio de lágrimas, acabou. Nós dois ficamos emocionados aqui porque ele tava aqui há dois dias orando por essa família. Dois dias. Então é assim que funciona as bênçãos de Deus, bem dessa forma, né? Muito obrigada, viu? É, glória a Deus. Faça seu contato, que a pessoa dessa a gente precisa saber o contato. Sim, eu passo. Pode falar o telefone. O contato é 98015 7908, dvd 021. Tá ótimo. Amém? Sua de velho roxo. Tá certo. Muito obrigada. Amém, senhor. Muito obrigada. A gente conseguiu essa casa aqui, pra todo mundo que colaborou, vou mostrar a casa pra vocês, tá? Aqui tem muita gente que colaborou, a gente tem que prestar conta. Então aqui ó, é um kitnet, tem a pia, aqui tem essa parede dividindo, tem essa área aqui, aqui é perto da lagoa, a lagoa de Itaipu tá logo aqui atrás, e tem um banheirinho. Tá? O aluguel 550 com a água incluído. Vou conversar com ela agora, essa questão do aluguel aqui. Tá? A casa que tava 650 já foi alugada. Essa aqui tá ótima porque tem quintal. Só limpar tudo aqui agora. Ó, a gente tá aqui no aluguel com a dona Idê, que é a corretora, a gente tá pagando o primeiro mês de aluguel, que é 550, mas a gente tá negociando com ela três aluguéis a 500, só que o proprietário não tá atendendo o telefone. Então, Sheila já tá pagando aqui uns 550, tá? Érica tá aqui comigo. Estamos tentando ver se conseguimos 500 fixos, né? Isso, 500 fixos e a gente vai deixar pago três meses antecipados. e o resto ele vai assumir o aluguel porque o emprego já passamos lá, o emprego tá garantido. Tá? Amanhã ele vai lá. E fizemos compra no mercado agora, mas não tinha nota. Eles deram uma notinha, né Sheila? Tá aí? Deram um papelzinho escrito. 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 149 mais 5 reais. 149. 3,40 centavos lá. Tá. Tá bom? Então a gente já gastou no mercado de compra, pra limpeza que a casa tava precisando, 153 reais. É pessoal, se você viu até aqui, tem um pedacinho mais, né? De uma história que eu gostaria de contar pra vocês. É que nesse vídeo que você acabou de ver, quando eu fui pegar o Bento na escola, quando eu voltei, eu errei a rua. Normalmente eu saio quatro ruas depois, nem quatro, cinco ruas depois, não sei o que aconteceu, né? Não sei, né? E aí eu errei e entrei nessa rua. Quando eu tô na esquina, eu olhei pro lado e vi, no restaurante que já fechou, até o restaurante que a gente frequentava, vi um homem com uma criança e umas, como se fosse uma cama no chão, né? Aquela montagem de acampamento de rua, de quem mora na rua. E eu falei, meu Deus, tem uma criança, um bebê de fralda. Voltei com o carro e virei pra ele, sabe? Eu quase que falei, o senhor tá morando na rua com essa criança? Quase que acusei o homem. Aí ele falou assim, tô, tô, senhora, mas minha mulher também tá aqui. Eu falei assim, cadê? Cadê ela? Ele falou, ah, ela foi comprar água no mercado. Aí eu falei, mas por que vocês estão na rua? Pô, aí postei o carro, aí ele explicou, eu tô precisando de alguém aqui. Eu falei, vocês estão precisando de alguma coisa? Óbvio que tava, né, gente? Aí ele foi e falou que tinha conseguido emprego e me contou uma história por alto. Porque ele tinha conseguido emprego na loja em frente, mas que ele precisava arrumar um lugar pra morar. E ele precisava de alguém que pagasse primeiro o aluguel dele. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer, mas eu vou tirar vocês da rua. E não fiquei mais tempo ali porque, por vários motivos, eu não sabia direito de quem se tratava. Eu tava com meu neto no carro, então eu vim pra casa, ele explicou e tal. Aí passei na academia do Zé, que ele tava na academia, que o Bento queria ver vovô antes. E cheguei lá, até conversei com meu compadre, que também tá na minha academia. Eu falei, pô, Paulo, tem uma situação agora que eu vou ter que fazer alguma coisa. E mais tarde, quando fomos levar o Bento em casa, eu contei pro Zeca, pra Carol, pro Zé Carlos, o que tinha acontecido, o que eu tinha visto e falei assim, olha só, eu quero ajudar. Eu não tô em condição de ajudar financeiramente, segurar tudo sozinha, né? Mas eu pensei em segurar pelo menos uns 2, 3 meses de aluguel e consegui uma casa. Mas eles já tinham visto a casa, nessa primeira conversa eles me falaram que tinha achado um aluguel de 650, mas que talvez ela fizesse até 600. Mas eles não tinham dinheiro, que ele precisava começar a trabalhar. Ele catava latinha. E aí o Zeca falou, mãe, lança a campanha que a gente arruma o dinheiro. Conta comigo já de pronto, se você quiser de metade, que seria a gente dividir. E aí eu falei, tá bom, beleza, então vamos lá. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá, vou conversar com ele já com seu pai, né? Vou ver, porque eles me contaram uma história longa, e a pessoa quando conta uma história e vai contar de novo, se ela começa a se atropelar, você pega ali e me tira. Então, é toda uma tática que a gente quando já lida há muito tempo com pessoas com certa dificuldade, a gente aprende certas nuances. Eu voltei lá com o Zé, a história intacta, pelo contrário, passaram até mais segurança. O Zé Carlos ficou assim, impressionado. E viemos para casa, fiquei super mal por não tirá-los da coroa naquele momento, por não trazer aqui para casa. Como vocês sabem, tem um quarto que dá para dormir. Mas a gente não tem ainda essa capacidade de se doar a tal ponto, de se colocar em risco. A gente sempre tenta se proteger, proteger nossos bens. É uma doideira isso, mas é assim que infelizmente ainda sou. E o resultado disso é que eu lancei a campanha na noite mesmo. Eu dormi essa noite preocupada com aquela criança, com eles na rua, super preocupada. Zé Carlos queria voltar lá para levar comida. Eu falei, não precisa, eu vi que eles tinham comida lá e tal. E no dia seguinte de manhã eu marquei com ele às 9 horas e a gente conseguiu um outro aluguel, porque aquela casa que eles queriam já estava alugada, que nem era tão boa quanto essa que nós alugamos. E conseguimos um aluguel de 500 reais. Aí se mobilizou um monte de gente. Duas amigas foram comigo, a Érica e a Sheila. A Sheila negociou lá o aluguel com o proprietário, enquanto a Érica dava suporte à criança e eu dava suporte à mudança. Enfim, cada um foi fazendo sua parte e eles hoje estão morando lá. Mas já estão abrigados e agora a gente vai partir para a questão de... Hoje eles estão fazendo a mudança. Ontem eu fui lá, acertei com a mudança. Mas o que eu acho importante registrar disso tudo? Os aprendizados que a gente tem quando a gente se mobiliza em prol do outro. Primeiro lugar, gente, antes de pedir dinheiro a alguém, procura minimamente saber de que forma você pode poder ajudar. Tem que ter muita credibilidade naquilo que você faz. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma... Quer dizer, uma das coisas várias, mas essa em particular, ele virou para mim e falou assim, eu não quero que a senhora me dê dinheiro. Eu gostaria que a senhora fosse comigo até a moça que está alugando e a senhora pagasse diretamente a ela. E aquilo para mim já foi um bom sinal. Ele deixou que eu gravasse um vídeo, que eu achei um excelente sinal. Eu falei, quem tem medo não bota a cara, né? E aí partimos para o dia de tirá-los do local, que eu já peguei eles com tudo, né? Que não tinha como sair dali e ficar um, né? Vambora! Já tiramos tudo, recolhemos tudo deles. Como vocês vão ver, a imagem é essa que está aí ajudando a Érica, minha amiga. E aí surgem as outras histórias, né? Sobre uma coisa que é fundamental na vida da gente, que é a oração, né? Eu... Há pouco tempo, uma amiga ficou doente e ela não quis contar... Assim, ela tentou se preservar, né? Não quis falar para ninguém, para se preocupar e eu virei para ela e falei assim, olha só. Ou fala, pelo menos para que a gente ore por você. Mesmo que eu não viesse aqui, que eu não pudesse fazer nada por você naquele momento, a gente ora. Olha, eu acredito piamente na oração. E no outro dia eu vi um conhecido, não é pessoal, eu conheço ele virtualmente. Acho até que eu já ouvi pessoalmente, mas não tenho certeza. E ele virou na internet, no Facebook, ele colocou assim, orem por mim. Estou precisando de ajuda, orem por mim. Uma frase assim, uma frase, orem por mim. Preciso de ajuda, orem por mim. E na mesma hora eu elevei meus pensamentos a Deus pedindo por ele. E depois eu fui vendo os comentários, muita gente, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? E eu fiquei pensando assim, se a pessoa chega ali e fala assim, orem por mim, estou precisando. O que a gente tem que ficar perguntando? O que está acontecendo com você? Basta a gente virar e falar assim, estou orando por você. Ou bota aquela mãozinha. Porque se a pessoa quisesse falar mais e se ela tivesse condição de falar mais, ela teria falado. Não é isso? Mas eu achei o gesto dele tão lindo, tão lindo. Quando a gente se submete a Deus dessa forma, rogando ao outro que ore junto, que ore por nós. Gente, isso tem uma potencialidade. Porque Deus precisa das nossas orações? Não. Quem precisa das orações? A Deus somos nós. Então, para Deus me atender eu preciso orar? Não. Ele vai atender, eu queira ou não queira, eu gosto ou não gosto, eu acredito ou não acredito. Ele vai atender. Porque ele é pai, né? Ele é amor, ele é toda bondade, ele é sabedoria suprema. Então, ele não está dependendo do que Lenita goste dele ou que Lenita acredite nele. Não precisa disso. Se um pai normal, pai que ama seu filho, independente desse filho ser um drogado, ser um filho rebelde, ser um filho cheio de vícios, esse pai vai fazer tudo para tirar esse vício desse filho. Esse filho está dizendo, não, me largue, esse pai está segurando. Isso, pai terreno. Pense num pai que extrapola todo o conceito da gente, do que é terreno, do que é extraterreno, né? Então, a oração, ela tem esse vínculo que nós fazemos com Deus. A gente ora abrindo um canal, né? Para ficarmos mais receptivos, para entendermos mais o recado que ele nos manda diariamente, através de todas as pessoas, através de uma música, através de uma página, através de um rádio, através de uma parede de TV, através de um telefonema, de uma mensagem de celular. Ele nos responde através das outras pessoas, né? Então, quando a gente está com dificuldade, a gente tem sim que orar. A gente tem sim que pedir a Deus, não só por nós, mas por aquele que precisa. E aí, retorna a história desse casal com a criança, Marcelo, a Ângela e o Ezel. Um rapaz que está fazendo um frete com o Uber, eu vou deixar também a mensagem dele aí para vocês verem. Ele encostou o carro ali, porque é uma rua fresca, e se trancou e dormia ali, enquanto ele esperava o dia inteiro os operários da obra que ele trazia de uma construção que está ali. Então, ele traz esse pessoal lá do Duque de Caxias para fazer essa obra aqui e fica ali. Ele é motorista de Uber. E ele, enquanto estava ali, viu, foi vendo durante dois dias aquela família ali na rua e ele disse que aquilo causou nele uma angústia tão grande que ele orava o dia inteiro ali. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? Senhor, envia ajuda, envia ajuda, envia ajuda, envia ajuda. Aí, no dia que eu fui pegar na segunda-feira, na terça-feira, quando eu voltei lá para resgatar a família, para a gente ir para o aluguel, eu estou vendo aquele rapaz encostado no carro, encostado no carro, encostado no carro, me olhando sério, me olhando sério. Eu comecei a ficar preocupada até, sabe? Eu vi que era Uber, estava escritinho Uber. Aí, já estava tudo adiantado, a gente estava só aguardando a cheira chegar para a gente ir e tal. E aí, ele chegou, me chamou e ele virou para mim e falou assim, minha senhora, a senhora não tem ideia de como eu estou... Aqui, um parêntese. Quando ele começou a falar, eu tenho observado essa família, eu já gelei. Eu falei, ai meu pai, o que que vem aí? Sabe? Porque a gente precisa, né, também, né, ter um pezinho atrás, né? Eu falei, meu Deus, o que que... Porque eu ia botar essas pessoas dentro do meu carro e ia sair. Eu falei, o que que ele vai falar? Deixa eu me dar um gelo. Aí, ele começou a se emocionar e falar para mim, a senhora não tem ideia de como eu estava sofrendo, preocupada com essa família. Eu ia para casa de noite e ficava preocupada com essa família aqui na rua. E eu observava como eles tratam bem essa criança. Só elogiou aquela família. E ele começou a chorar dizendo que me pareceu ser evangélico, né, de uma crença cristã evangélica, pela forma dele se colocar, ele não falou isso para mim. E ele começou a falar sobre a emoção dele naquele momento, e saber que aquela família estava sendo socorrida, me agradecendo, tá? Então, você vê, uma família que estava ali. Detalhe, a Ângela virou para mim, isso ainda à noite, quando eu voltei na segunda-feira, quando eu retornei com o Zé, ela virou para mim e falou assim, eu achei que Deus tinha me abandonado. E eu fiquei me perguntando, Senhor, como o Senhor abandona uma criança na rua, né? E essa menina tem uma história de vida, gente, bem forte, sabe? Ela vem de um casamento em que ela era espancada, vivia se escondendo dessa pessoa com quatro filhos. E ela passou a dormir na rua para se esconder dessa pessoa. Não foi ela que me contou, ela escondeu essa história. Quem me contou essa história foi a senhora que eu fui alugar a casa, e que estava assim, falando, não foi na... Olha, as crianças estavam sempre limpas, sempre bem cuidadas, ela sempre agarrada àqueles filhos, mas ela não tinha o que fazer, porque não tinha quem socorrer essa pessoa, o resultado disso. O Conselho Tutelar pegou os quatro filhos dela, que já estão adotados. Então, parece que só o menorzinho, que eu não sei se está adotado de três anos. Então, ela iria perder essa criança também. O EZEL, se eles continuam ali, uma pessoa da rua já havia ameaçado. Vocês, tira essa criança da rua, eu vou denunciar vocês ao Conselho Tutelar. Então, uma das coisas que eu quero colocar aqui, que eu conversei ontem até com uma amiga minha, né? Uma coisa que eu me preocupo, o trabalho do Conselho Tutelar é fantástico, a gente sabe que é extremamente necessário, porque tem crianças que sofrem maltrato, sofrem espancamento e sofrem outro tipo de agressão. Mas não era o caso. Essa mãe queria cuidar dos filhos, ela não tinha como cuidar dos filhos. A Ângela é analfabeta. Ela tem, além do analfabetismo de não saber ler e escrever, que ela tem uma deficiência, você percebe assim, funcional. Eu ontem deixei os dois para cuidarem da mudança. E eu cheguei lá e falei, eu não vou lá hoje porque eles têm que se mobilizar. Eu ajudo, mas com muito distanciamento para não invadir o livre-arbítrio, a força motriz daquela família, daquela pessoa, senão você atrapalha e não ajuda. E aí eu... Mas eu fiquei o dia inteiro ontem agoniada. Eles não têm telefone, eu não tinha como me comunicar. Aí quando deu seis e pouco, eu chamei essa casa e falei, amor, quando eu estava esperando a Zé chegar, amor, temos que ir lá, a gente tem que ir lá, ver como é que eles estão. Eu não estou aguentando mais essa ansiedade. Ele ficou de me ligar para que eu fosse... Eu falei, me liga cobrar para que eu fosse lá pagar o frete. E ele não me ligou. E eu cheguei lá, eram duas baratas tontas. Eles estavam tentando arrumar a água, porque eles estão sem geladeira, eles estão sem nada, eles só têm onde dormir. E a gente arrumou panela, a gente arrumou... Deixamos água, deixamos compra, até um amigo do Zeca que deu. Mas nada de geladeira, porque eles não têm geladeira. Então a água esquenta o lugar, a casa é quente, comprei um ventilador só, não está dando conta. Eu vou comprar outro hoje. Então, eles estavam com uma barata. Nós não conseguimos o frete, nós não conseguimos o frete. Eu liguei para um amigo que faz frete. Ele não podia, infelizmente. E aí a gente conseguiu ligar para esse que ele estava procurando. E eu acertei tudo, o valor e tudo certo para hoje. E aí ele marcou hoje às nove horas. E o moço falou assim, pode eu marcar sete horas para mim, por telefone, seis, sete horas. Ele, não! Quem vai me acordar? Eu não tenho despertador. Eu não vou conseguir acordar. E se eu não acordar? Aí a mulher dele, marca nove horas, Zeca. Como é que eu vou arrumar emprego, amor? Então, aí você já vai julgar, né? Aí você vai... Ah, tá vendo? É uma banda de preguiçosos, gente. Não espere que o outro haja como nós agimos. Vocês podem ver que as grandes fortunas, as grandes pessoas, que os grandes cientistas trabalhavam muito. Mas que já têm essa condição para o trabalho. Tem pessoas que estão engatinhando nessa seara. Então, elas precisam que a gente pegue na mão mesmo. Não é ajudar a andar com as pernas. É pegar na mão. É diferente isso. Você tem que segurar na mão e ir empurrando. Depois você não precisa estar segurando na mão. Você vai por trás dando os empurrõezinhos. Mas não pense que a pessoa vai andar sozinha de pronto. Que ela não vai. Se ela não tiver uma ajuda. Que ela não tem condição para isso. Não é que ela não queira. Ela nem sabe como fazer. Eram dois atarbalhados. Zé Carlos olhava para mim assim. Aí eu virei para eles. Eu dando bronca. Porque eu sou dessas, tá gente? E eu... Pá como? Eu deixei tudo organizado. Por que vocês não viram? E aí que eles ficavam nervosos mesmo, sabe? Aí eu falei, olha só. Eu tratei tudo. Aí fui na casa de novo. Porque eu os encontrei na rua. Eu fui na casa. Não os encontrei. E vim pela rua procurando. Porque a vizinha falou que eles estavam saindo para comprar água. Olha isso. Tem tanta coisa. Se eu for fazer um vídeo contando tudo a vocês, vai ficar de uma hora. Feio de manhã. À tarde eu voltei com doações. Voltei. Eram seis horas da tarde. Com doação de colchonete, de colcha. Para que eles pudessem dormir num lugar deitado, né? Voltei com o ventilador que eu comprei. Voltei com outras coisas. E aí ele... Comprei tudo que a gente ganhou dinheiro, tá? Isso tudo é doação. E aí ele virou para mim e falou assim, cadê o marido da senhora? Eu achei que ele vinha. E eu achei interessante, né? Ele queria mostrar a casa para o Zé. E aí ontem, quando nós estivemos lá ontem, quarta-feira. Eu os encontrei na segunda noite. Eu aloquei eles na terça pela manhã. Ontem foi quarta-feira. Eu só fui lá ontem, às seis horas da tarde. Com o Zé Carlos, seis e meia. E não os encontrei em casa. Encontrei eles na rua. E ele virou e falou assim, mas a senhora não vai voltar lá? O senhor não vai conhecer a casa? Ele queria porque queria que o Zé Carlos conhecesse a casa. Sabe o orgulho de mostrar minha casa? Eu quero mostrar minha casa para o senhor. E aí, quando nós chegamos lá, ele mostrando a casa com uma alegria para o Zé. Então, gente, são pessoas boas. São pessoas de coração bom. Mas são pessoas... É quase como se são adultos na infância, sabe? São adultos, mas que não saíram da infância mental. Então, são pessoas que estão precisando de nossa ajuda hoje. Então, ontem, isso ficou mais claro do que água para mim, né? E aí, eu falei, olha, acertei tudo com o Fabiano do frete, o moço do caminhão. E aí, cobrou 450 reais e ele virou para mim e eu falei, vou te deixar o dinheiro. Não, senhora! Não, senhora! A senhora vinha aqui amanhã, então, por favor, a senhora vinha aqui amanhã e paga. Eu falei para ele, Marcelo, olha só, qual o teu medo? Ô, Ângela, qual o teu medo? Eu vou deixar o dinheiro com vocês. Vocês vão sair e gastar esse dinheiro? Eu confio em vocês. Eu confio que vocês vão pagar. Então, eu vou deixar o dinheiro na mão de vocês e vocês amanhã vão pagar o frete de vocês. Porque até o aluguel, ele não... Ontem eu virei para ele, vamos lá para você fazer o contrato. Nós pagamos três meses, eles não sabem que estão pagos três meses. Eu disse para eles, só paguei esse mês. Eles ainda não sabem disso, porque eu estou deixando eles, né? Isso foi uma indicação até... A Sheila deu essa ideia. Aí eu conversei com um e com outro, todo mundo achou que é melhor mesmo. Aí eu conversei com a corretora, a Sheila começou com o dono da casa e assim ficou combinado. Por enquanto, eles não vão saber que os alugueles estão pagos. E ele vai fazer o contrato, né? Para ele se mobilizar no sentido de arrumar o trabalho e pagar a despesa dele. O aluguel tem incluído água, a luz ele vai ter que pagar. Bom, gente, aí ontem finalizamos isso, hoje eles vão fazer a mudança. E a gente... Ela me pediu ontem um ferro elétrico, porque a roupinha do Ezel está amarrotada. Lá a gente vai para a igreja. Primeira coisa que eu fiz com eles, na terça ainda. Vocês já agradeceram a Deus? Vocês já oraram? Não, nós vamos à igreja. Eu falei, não. Primeiro vocês vão orar aqui dentro de casa. Vocês vão orar e agradecer vocês juntos enquanto família, vão orar dentro dessa casa. Vocês vão orar e agradecer a Deus aqui. Depois vocês vão orar lá. Estou eu aqui falando com vocês, telefone toca. Quem é o motorista do caminhão? Para o Marcelo falar comigo. Para me dar a notícia que já estão voltando, já estão na estrada vindo para casa com a mudança. E eu falei, está precisando de mais alguma coisa? O que está faltando? Que eu possa ajudar? Aí ele só mistura, né? O que eles estavam? Por que eles estavam? Não me interessava saber. Eu queria ajudá-los. Eu queria tirá-los da rua. Eu queria tirar o Ezel da rua. Agora, eu fiquei preocupada com seus outros filhos para ver de que forma você poderia tê-los de volta. Mas não pode mais que já foram adotados, né? E aí ela começou a chorar. Eu sinto muito a falta das minhas filhas. Eu queria visitá-las. Já tentei várias vezes. O juiz proibiu que eu chegasse perto. Que depois que adota, tem isso, né? Para que não interfira na nova relação familiar. Então, eu acho assim que o Conselho Tutelar, a gente não tem culpa disso. Isso é uma questão de Estado, né? De governo. Teria que ter uma assistência social verdadeira. Em que uma pessoa dessa pudesse ter seus filhos na creche. Ter um amparo. De ter condição de arrumar um emprego. Ser direcionada para uma pessoa que não sabe ler e escrever. Ela teria que ter um curso profissionalizante qualquer. Que desse a ela uma habilidade. Ou como manicure. Ou como cabeleireira. Ou como costureira. Qualquer habilidade que ela pudesse ganhar algum dinheiro. Que ela não poderia trabalhar. No caixa. No mercado sem ler. No supermercado estaria inviável. No escritório mais inviável ainda. Numa fábrica. Só se fosse uma fábrica de produção. Porque ninguém vai empregar uma pessoa analfabeta. Então, na limpeza de casa. Quem vai botar dentro de casa alguém que não conhece. Poderia ser, de repente, um serviço de shopping. De limpeza de shopping. Mas tudo isso implica saber ler. E ela não sabe ler. E não sabe escrever. Mas, para isso, teria que ter um serviço de estado eficiente. Não tem. Nós não temos isso. Ah, então nós não temos. Então, vamos agir igual aquela senhora. Que passa lá. Olha, saiam daqui. Porque eu vou denunciar vocês ao conselho tutelar. É fácil fazer isso, né? É fácil julgar. É fácil não querer saber o que o outro... A condição do outro. Como o outro chegou naquela situação. Então, a gente tem que julgar menos. Se não pode fazer nada, também não atrapalha, né? Essa é uma boa dica. Eu não posso ajudar. Ora. Ora pelas pessoas. Quanta gente. Eu pedi, orem pela família. Vou pedir aqui a vocês. Orem por essa família. Porque eles precisam de oração. Para eles se reestruturarem emocionalmente, né? Intelectualmente. Para que Deus abra compartimentos. Que eles possam evoluir intelectualmente, de alguma forma. Para que eles possam ter algum ganho, né? Nesse sentido. Eles podem continuar catando latinha. Porque catando latinha dá para pagar um aluguel. Eles podem fazer um monte de coisa dentro das possibilidades deles. Mas, para isso, eles precisavam de ajuda. E, graças a Deus, Deus nos colocou no caminho deles. Mas, outra coisa que eu ia falar sobre a Ângela das crianças. Aí, a Carol, né? Minha Nora, ofereceu a... Para poder levá-los. É... Ofereceu um médico para ela. Para a gente levá-la para uma ginecologista. Para ela que fazia um acompanhamento. Para não engravidar de novo, né? Porque eles já estavam falando de ter uma filha. E aí... Porque ele quer muito ter uma filha. E Carol, quando eu contei isso para a Carol. A Carol enlouqueceu. Pelo amor de Deus. Ele não pode ter mais filho e tal. Então, meus amores. É isso. Essa é a história dessa família, né? A gente... Lá na frente, eu dou notícia a vocês, né? De como é que isso vai terminar, né? Não é terminar. Como é que vai ser a continuidade disso? Eu vou tentar acompanhá-los de longe, mas acompanhá-los. Para saber se eles estão conseguindo seguir. Vou tentar ver se... Eu estava aqui hoje pensando que habilidade eu posso ensinar ela. Para ver se mesmo de casa, cuidando do Exel, ela consegue ganhar algum dinheiro. E aí eu liguei para a Erika. E conversando com a Erika, minha amiga. E a Erika virou para mim... Com uma sabedoria maravilhosa. Virou para mim e falou assim... A Erika tem três filhos. Acabou de perder um. Hoje tem cinco meses do falecimento. E ela morreu por pneumonia. E a Erika falou para mim assim... Lenita, deixa ela ser mãe. Ela precisa ser mãe. Ela precisa brincar de casinha. Sabe? Ela precisa ter a casa dela. Ela precisa ter as coisas dela. Ela precisa cuidar das coisas dela. Deixa essa mulher ser mãe. E a gente tem esse olhar, né? Eu falei... Na hora eu ria e falei... Erika, muito obrigada. Muito obrigada por você pensar junto, né? Porque é muito bom, né? E eu quando cheguei lá... Na casa deles... Eu vou... Vou botar esses vídeos todos aí para vocês verem. Porque isso aqui já está enorme, né? Eu vou tentar ver se eu consigo cortar alguma coisa. Senão vocês me perdoem. Porque é muita coisa que eu queria contar mesmo. Mas tinha uma florzinha, gente. Ela pegou um copo de guaravito e botou uma florzinha. Aquilo para mim falou muito do que essa mulher precisa hoje. Ela tem 36 anos e ele também. Então eles precisavam desse suporte. Graças a Deus eles estão tendo. E agora eu só peço a Deus que eles tenham coragem. Porque ele vai faltar para eles. E a gente tem que funcionar isso através das nossas preces. É coragem para tocar o barco. Coragem para ir em frente nessa... Na vida, né? E vida envolve trabalho. Vida envolve disposição ao trabalho. E eu espero em Deus que a gente consiga mobilizá-los. Incentivá-los e vocacioná-los ao trabalho. E é isso. Beijos. Eu espero que vocês tenham gostado. Que seja útil para alguém aí. E fiquem com Deus. Gratidão. Muita paz. Muita paz. Música 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 E aí a gente trouxe umas coisas aqui, eu falei, o quarto tá aqui assim, ó, pra instalar o sofá, né? Tem sofá agora? Tem abajur? Tem cadeira? Ah, aquela cadeira! Ah, esse bando também é ótimo! Vem o outro banco, ó! Esse não é não? E aí a gente falou assim, é a área, um colher, que a gente vai poder dar uma cotina, é isso!